A primeira neve do ano, nossa eu tô muito feliz que hoje tá me doando, nossa eu tô muito feliz que hoje tá me doando gente Ai ai que bom O nosso carro como que tá? Cheio de neve Ai gente, lá fora tá frio, tá frio, tá levando até bastante né, não tá acumulando do chão assim na estrada, mas tá levando bastante E começando esse vlog assim, que eu nem ia gravar vlog hoje, mas aí começou a levar e aí eu fico toda animada, olha como eu tô toda vermelha Agora é meio dia e 10 eu vim em casa almoçar, a Dona Célia tá aqui, o Kevin tá aqui e lá fora tá sepando Alô? Alô? Né? Tá com carinha de sono ainda, mas já almoçou Então gente, eu andei meio sumida, mas assim que eu cheguei em casa do serviço de novo, aí eu falo mais pra vocês porque eu tava sumida E vamos lá gente, eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês Que neve linda, olha a neve Olha o telhado bem branquinho, olha como é que eu tô toda Olha o telhado bem branquinho Bonito né, Kevin? Agora voltando de novo pro serviço E olha como que tá Tudo branquinho Em pleno outono, olha nevando E olha só que linda, olha toda vermelha, olha Olha essa rua aqui, olha Olha minha amiga japonesa Olá E olha só que linda? E olha só que linda Ah, a gente aqui tá semelhado Ah! É um dango, né? Há dango! Ah! É um dango, né?! Ah! 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 Vocês devem tá me achando super boba, gente Mas... Eu gosto da neve, gente Desculpa, eu sei que muita gente não gosta Mas eu gosto, gosto mesmo Gosto muito, muito, muito E eu gosto de pegar a neve E não tá chovendo, só é neve Olha como que tá a neve Nossa, que sensação boa Olha que coisa mais linda, gente Nossa senhora É nessas horas que a gente vê como Deus É perfeito, né Olha só, que coisa linda O outono, né Essas folhas vermelhas, amarelas E a neve, assim É uma coisa de Deus Uma coisa muito linda Ai, que coisa linda Ai, é muito bom Viver esses momentos Lindo, lindo, lindo Mamãe chegou agora Apertar o botão Pra que? Pra filmar? Não Não dá muita gente Não dá muita gente Não dá muita coisa Não dá muita coisa É quatro e meia É quatro e meia E na hora que eu vou filmar coisa Mais da neve pra vocês Aí a bateria acabou Aí Acabou Depois eu volto de novo Oi, filha Oi É o sorvete É o sorvete Toma o sorvete Toma o sorvete Vamos fazer vitamina De banana De banana De banana De banana Né Vamos Não, filho Tem que descascar Tem que descascar Vamos descascar a banana Né Pra botar lá dentro Assim não Tá Vamos descascar E você põe Você tá descascando Descasca Tá aqui, ó Descasca Aqui desse lado Descasca Isso Agora quebra Pra botar aqui dentro Quebra Põe ela dentro É Vamos descascar Mais um pouquinho Mamãe vai tirar aqui Tá, Prora Você vai botar a tampa Né Põe aqui Aqui, ó Ih, filho Aqui, ó Bora Ó Ó Ó Vamos botar aqui É Tem Bastante Bora, então Bom dia, pessoal Ontem eu nem terminei O vlog Porque eu dormi Eu tava muito cansada E agora é Cinco e meia da manhã De sexta-feira E eu vou gravar Mais um pouco Do meu dia Pra vocês Aí, gente Eu tenho que contar, né Por que que eu sumi Também, né Mas Depois eu volto Esse aqui vai ser Meu café da manhã, né Meu café já tá pronto Aqui Eu amo Esse Eu amo esse Como que eu vou montar Pra dentro E esse Jogurte Esse vai ser Meu café Então, pessoal Vim conversar um pouquinho Com vocês, né É O último vlog Que eu postei No canal Foi Do salão de beleza, né Que vocês viram Que eu cortei meu cabelo Eu tava toda empolgada Toda feliz Mas logo veio uma notícia Muito triste Aqui na nossa família Que abalou muito A gente Foi o falecimento De uma pessoa Muito querida Da nossa família Aqui E uma pessoa Que eu gostava muito É E é difícil lidar Com essas coisas, né Falecimento Das pessoas Que a gente gosta muito Que a gente fica Pra baixo Desanimado Às vezes a gente não sabe É Um desânimo Que dá, gente Só quem perde Pessoas queridas Assim Vai entender O que eu tô falando E Foi Duas semanas Faz uma semana Duas semanas Assim Que Que eu Não gravei nada Assim Porque eu tava Bem desanimada Mesmo Triste Veio Eu já tava Na semana Que eu gravei O vlog Do salão de beleza Eu já tava Um pouco desanimada Assim Eu queria gravar Um monte de coisa Pra você Mas às vezes Bate aquele desânimo Assim Porque o Kevin Já vinha Gripadinho Como também Vocês viram no vídeo Anteiro Uns vlogs Anteriores O Kevin Tava ficando Gripadinho Eu também Então eu tinha Que dar uma atenção Total Assim Pro meu filho Eu não podia É Deixar de dar atenção Pro meu filho No primeiro lugar Vem sempre Ele Assim E Depois veio O falecimento Dessa pessoa Tão querida Pra gente Também Eu fiquei Bem desanimada Também Desmotivada De gravar Também Eu também Não queria gravar Qualquer coisa E postar pra vocês Sendo que Eu não tava bem Então não adianta Eu vir Vim Vim postar coisa Se eu não tô bem Eu não vou passar Coisa boa Pra você Eu vou passar Eu não quero Passar isso Pra vocês Eu quero sempre Tá de bem Assim Pra mim Vim aqui Gravar pra vocês Eu quero até Pedir desculpa Também Se No início Desse vlog Não ficou Tão legal Assim Porque eu tava Esses dias Sem gravar A gente perde Um pouco Né É Assim Perde um pouco O jeito De gravar Sempre que possível Eu vou tentar Mostrar Coisas legais Aí pra vocês Né E eu voltar A gravar meus vlogs Com frequência Né Como eu tava gravando Que é muito bom Poder receber Esse carinha de vocês Eu também não respondi Ainda vários comentários Né O pessoal Que deixa mensagem Lá no Nos vídeos Assim É Eu ainda não respondi Também Porque A correria Também Do dia a dia Do trabalho Gente É Cuidar Ajudar Aqui em casa Também Então Eu quero pedir Realmente De coração Desculpa Assim Pra todo mundo Que as vezes Eu deixo de responder É Porque É a correria Do dia a dia A gente tá E a gente nunca Tá preparado Pra Pra vida Assim Sempre aparece Obstáculos Novos Pela frente Coisas novas Pela frente E as vezes A gente não sabe lidar Com algumas coisas Mas É isso aí Gente Sempre que possível Eu vou tentar Estar postando Vlog pra vocês Gente Meu olho tá Meio vermelho É porque Eu tô com Alergia Também Gente Eu tenho Alergia De Pólen Essas coisas Eu tenho Alergia Disso também E é isso Que eu queria contar Um pouquinho Pra vocês Tá legal E Eu vou Gravar um pouquinho Demais do meu dia Aí pra vocês E é isso Gente Agora já são 6 e 20 da manhã E eu vou ter que Ir trabalhar E eu vou mostrar Ainda como tá lá fora Pra vocês Que tá frio Tá zero grau Lá fora Ainda bem que tem O aquecedor Aqui em casa Esse aquecedor Aquece toda a sala A cozinha Então É Aquece o quarto Também É bem potente Então sempre manter A casa bem Aquecida Assim pro Kevin Também não gripar Que E E é isso Gente Tá legal Depois eu volto De novo Tá muito gelado Olha o chão De gelo Olha que coisa Mais linda Olha como que tá Aqui Olha aqui Tudo branquinho Tudo branquinho De gelo Olha as flores Que lindo Tá tão frio Gente Que parece que tá Levantando Um negócio branco Que tá muito frio Hoje Muito E olha que lindo Aqui É bem um contraste Mesmo Faz 54 anos Que não neva Na região de canto Muito lindo Ó Deixa eu ir trabalhar Gente Muito lindo Tudo branquinho Mas tá congelando A rua Tá congelada A rua Nossa Olha como a pele Fica bonita Bem rosada Assim Esse aqui tá muito frio Muito frio mesmo Aqui ó Cheio de neve Eu vou dobrar Que eu vou ter que ir pro trabalho Agora gente Daqui a pouco eu volto Que sol lindo Esse aqui tá vindo Olha só Que sol lindo Que tá chegando E aqui só neve Aqui vai ser casa também Poxa Aqui que eu gostava De tirar foto da neve Assim não dá né gente Com essa imagem Que coisa linda Lindo, lindo, lindo Fui gravar o vídeo Pra vocês lá fora Agora meus dedos Tô congelados Tá tudo congelado Gente Aqui meus dedos Mas tá Nesse exato momento São 5 e 21 da tarde E nós já saímos do serviço E agora nós estamos indo Resolver algumas coisas Tá eu, Katie E o Kevin A dona Sarah Que tá em casa Nós estamos indo Resolver algumas coisas O que eu vou fazer No Ai eu vou mostrando Pra vocês Olha Já se limpou Olha como tá bem escuro Né gente Ó Tá bem escuro Escuro mesmo Tá bem movimentado Essa hora É a pior hora Agora pra andar Nessa pista Que tá muito movimentado Olha o tanto de carro Gente Que tá indo E vindo Né Hoje é Até que tá andando Um pouquinho Tem dia que nem Não sai do lugar Não sei se Vou Pegadas Chegamos aqui no shopping Resolvemos tudo E viemos aqui no shopping Pegadas Pegadas Que pegadas Pegadas Já resolvemos tudo E viemos aqui nesse shopping Vamos ver agora H&M H&M A gente veio aqui Olha Essa árvore linda Bem grande É tão linda Essa época de Natal Olha aqui O shopping está meio vazio O shopping está meio vazio O shopping está meio vazio Olha 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 As três máquinas Uma do lado da outra Bem legal Vem de doces Aqui vem de doces O que a gente vai comprar Para o Kevin Qual é que o Kevin quer? Qual é que você vai comprar? Olha Qual que a gente vai comprar Olha Olha Vamos comprar Esse pãozinho aqui Esse daqui O chocolate Qual Não Eu não sei se é pãozinho É Ou é um bolinho Sei lá Então Comprou alguma coisa assim Ó Deve Olha aqui Olha aqui Não tem algo assim? É Comprou desse Esse daqui Não 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 Esse daqui É Esse daqui É Esse daqui É Esse daqui Esse daqui Esse daqui A gente já aprendeu Olha É Bem Baratinho Não é? Pega aí Embaixo Filha Olha Olha Pega E Empurra Aqui Pega ela Olha Chocolate É Não É Chocolate Olha Aqui É de sorvete Vários sorvetes E Aqui É digital De Maquininha de bebida Olha Que garrafinha Aí Também É simples Aperta no que você quer E sai ali Embaixo Legal Essas maquininhas Do Japão Olha Esse enfeite De Natal Vem aqui Vem aqui Vem Bem A época De Natal Vem Bem Bonita Olha Que lindo Olha Que lindo 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 E foi assim Os nossos Dois dias Que eu passei aqui Que eu gravei pra vocês né Eu espero que vocês tenham gostado O Kevin já tá aqui dormindo ó Tá aqui Ele acabou de dormir Eu tô muito cansada Já é mais de 10 horas da noite E Foi isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog né Do vlog Da neve Eu sou uma babona Ficou Eu amo a neve assim Muita gente vai achar Eu muito besta Alguma coisa assim Mas gente Eu sou assim Eu adoro neve Eu gosto de brincar na neve Esse é meu jeito Eu nunca vou mudar Sempre eu vou gostar E E É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não me acompanha no Facebook e no Instagram No Instagram Eu sempre tô postando vídeo lá também Quer dizer de vez em quando eu posto vídeo lá pra vocês acompanharem também É Vocês vão ser super bem-vindos lá também O Meu nome é Lorena Nishiguchi no Instagram e no Facebook Vocês podem me procurar lá que vai ser o maior prazer receber vocês lá também E É isso gente Muito obrigada a todos vocês que assistiram que compartilharam os vídeos que deram like Muito obrigada de coração Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Bye Bye